Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu hoje venho cumprir um desafio das top 10 plantas de fácil cultivo. Eu fui desafiada pela minha amiga Paraíso das Suculentas, que é um canal português muito bonito, que tem plantas lindíssimas. Obrigada minha querida por esta oportunidade. E a todas as outras pessoas que de alguma forma vieram e chegaram até mim, um meu muito obrigado, que Deus vos proteja e vos dê saúde. O meu canal está a crescer devagarinho, mas está a crescer, felizmente, tudo graças a vocês. Então, eu vou começar com a primeira planta de fácil cultivo. Então, eu vou começar por esta marmilária. Ela é de muito fácil cultivo, ela está um bocadinho escura, porque teve a chover e depois ficou assim com este aspecto, mas ela está saudável, de muito fácil cultivo. E passo aqui para o Eoneo Kiwi. Este é uma maravilha. Não tem dificuldade nenhuma no cultivo. Tem umas cores lindíssimas que ele ganhou de inverno, passou aqui o inverno todo sem dificuldade. E o verão também está a correr muito, muito bem. Portanto, as pessoas que pretendem começar o seu cultivo de suculentas, aconselhem, porque eles são muito, muito fáceis. Depois, tenho este cenésio azul, muito bonito. Ele parece uma arvorezinha, com estas cores replantescentes, que tem tons de azul, verde e amarelo. É muito bonito. Também de muito fácil cultivo, gente. Ele está lindíssimo e vai continuar assim, que eu sei. A menos que lhe venha alguma praga, e então aí já é mais difícil. Mas, nunca deu problemas, até agora. E está muito bem acompanhado, aqui por a minha Equveria Angel. Gente, eu não tenho a certeza se ela é Equveria Angel, mas eu penso que sim. Se eu estiver errada, desculpem. Mas, é mais uma que eu considero de muito fácil cultivo. Depois, tenho aqui o Cédum Bronze, que também é de muito fácil cultivo, para quem está a começar. Este está em meia sombra agora, mas também se dá muito bem ao sol. Ele pega por haste, por folha, portanto, é muito, muito fácil. Eu agora, também já estou a começar a identificá-las. Pedi ajuda a uma senhora que também tem um canal, que é portuguesa, que se chama Josefina Henriquez. E ela disse-me como é que eu havia de fazer, para as poder identificar. Muito obrigada, estou a conseguir. Um beijinho para ela. Muito fácil este... E aí E aí Muito fácil o cultivo. Ela está no sol pleno e não há problema nenhum. Ela não se queima, ela mantém-se aqui sempre. Portanto, é uma planta que é majestosa. E eu gosto muito, 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 muito dela. E pronto, gente. Vou vos deixar aqui com esta plantinha de bónus. Espero que tenham gostado deste desafio. Muito obrigada ao canal Paraíso das Suculentas. E agora, para terminar, vou também convidar dois canais. Que são eles, Cultivando com Amor e o canal Ana Manera. Espero que gostem de fazer este desafio, tanto quanto eu. Vou deixar em baixo o nome de cada canal, para que vocês visitarem. Tá? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de agradecer o dia de hoje. Um beijinho.